Oi gente, olha a minha árvore que eu trouxe de lindóia, um galho, olha como ela está imensa, eu preciso até arrumar isso aqui porque ela está caindo e uma novidade, o meu mamão está indo, olha aqui, olha aqui, olha está crescendo, caíram todos caíram que nasciam, olha tem um bicho ali, um caracol, preciso tirar, olha que mamão, olha está lindo, se Deus quiser vai vingar, vai vingar, preciso dar uma limpada nessas plantas aqui, olha, porque o mato vai nascendo em volta e vai abafando ela, olha aqui, olha, a minha babosa como está linda, a pimenteira aqui eu vou te contar, viu, tá, tem que dar uma boa rodada, acho que nela toda, para ela ganhar força e colocar mais NPK, isso aqui olha, olha, eu comprei para fazer um jardim, olha o tamanho da bicha, nem sei o que é, nem sei o que é, não sei, não sei mesmo, olha, essa aqui a primavera pegou desse lado, estava difícil de pegar, mas pegou, eu quero que ela suba nesse, nesse arame, a outra lata realmente está grande, tem que limpar em volta, olha, a pitangueira está crescendo, essa aqui que é difícil de ir para frente, viu, ela morre e volta, morre e volta, o abacaxi, nem cheiro de abacaxi, só cresce as folhas, só, só cresce as folhas, a pitangueira também foi enferme, mas depois que a gente colocou essa madrinha aqui, ela começou a crescer, a lixia também está bonita, e olha, a citronela, que espetáculo, olha, tá, todas elas precisam limpar em volta, vou ver, eu, ah, mas precisa comprar o óleo também, né, tem que limpar tudo em volta, viu, o mato, a bafa, a planta, e olha lá, nosso bolo, é, o bolo, é, o bolo está firme, é, o bolo está firme, bolo, que põe lá no álcool, lá, o, arnica, é, lembrou, arnica, bom, gente, agora vou olhar o galinheiro, e aí e aí e aí e aí pessoal, mais um dia olha lindo, estamos aqui, vamos dar um trato ali no galinheiro, olha o milho como está bonito aí e hoje a gente vai plantar mais, vai plantar mais milho, esse pedaço aqui a gente vai usar para plantar e lá, e olha o tomate já ir bem aqui, olha, olha quanta fruta já está,体, olhaú olha isso aí, pessoal, me deram esse aqui como tomate japonês, mas eu te vi vendo na internet, e eu acho que não é tomate japonês Olhem só, eu acho que é, eu acho não, nós vimos na internet e parece que ser tomate, pimenta cambuci. É uma pimenta gostosa que você pode rechear, é uma pimenta de cheiro, muito boa. Se alguém achar que eu estou, eu estou dividido nas opiniões, se alguém achar que é tomate, tomate japonês, por favor me diga, se eu realmente estiver certo e for pimenta cambuci, me digam também que eu vou ser muito agradecido. Muita fruta, olha só o tamanho da, olha, tem umas maiores ainda, olha aqui, muita, muita fruta, muita, muita, bastante. Muito bom. Vai, né? E aqui, olha, o mamoeiro crescendo, olha, muito legal. Agora eu vou mexer ali no galinheiro, até já encher o alimentador de comida, ali. Essa, até essa pequenininha aqui, já está dando jabuticaba, olha, essa jabuticaba, olha, olha quanta jabuticaba aqui, olha, não está vendo não? Olha, um monte de jabuticaba, essa jabuticaba aqui, jabuticaba. E aqui a gente faz uma coisinha ou outra, olha, a tela está limpando aqui, essa jabuticaba ali para pôr um NPK, e as coisas vão, a gente vai se divertindo. Tem que fazer. É, e dá energia, né, também. Aí a gente vai... E a lagoa, tá, os peixes estão... Estão aí... Mas agora, engraçado, eles não aparecem muito agora. É, a parede está aparecendo ali, mas não é ele. Olha as lavadeiras. A nossa arroceira aqui continua arrumando ali, porque ela vai plantar mais milho aqui. E nós vimos, olha, está nascendo milho aqui já. Vai começar a nascer. Legal, né? Muito legal. Estamos aqui limpando o galinheiro, e ao mesmo tempo... Estou tentando tirar aquilo ali, mas não quero atrapalhar a nossa galinha que está ali. Ou ela está botando, ou ela está tentando chocar o ovo falso. E a gente tem o ovo falso. Então ela está ali, não quero mexer com ela, não quero atrapalhar. E eu continuo aqui, vou tentar tirar isso aqui. Depois a gente dá um trato no galinheiro aqui. Olha só, estamos tirando o mandioca. É, eu vou mandar os caras trazerem, e eu vou ver se eles conseguem trazer no sábado, final da tarde, a última entrega. Entendeu? Que daí eles vêm com o caminhão, daí o Silvio já vem aqui e recebe, e a hora que ele quiser ele já começa. Não, chegou o material já, né? Vamos ver o que é que sai ali de mandioca, depois... Olha lá. Olha o Silvio, caraca! Eu nunca vi, pessoal. Olha lá! Não, mas tem mais mandioca. Tem aqui, olha. Não, mas aqui na terra tem mais. Olha lá. Nossa! E ainda tem ali na terra, olha lá. Só que o Silvio está quebrando tudo. É isso mesmo. É brincadeira. É a minha mão coxinha. E essas maniva, pode guardar que pode plantar de novo, né? Pode plantar de novo. Olha lá! Deixa eu pegar o saco. Isso. Eita! Nossa, a mãe é mandioca pra caramba! Olha! 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 Olha quanta mandioca ali no chão! Olha! Só pra mim tem chão! É mesmo! Olha! 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 Pessoal! Isso aqui é gostoso! Aí! Cadê o saco que tu falou que ia trazer pra pôr a mandioca? Não, 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 não. Bom! Vamos continuar! Depois eu vou mostrar as mandiocas tiradas. Ah, agora sim! Vamos lá, o seu Antônio! Vem daqui porque é mais fácil porque é do sol. Ó! Olha lá! Pai, essa aí... Não, essa não foi. Três juntos! Três juntos! É! Pega as duas juntos! As duas! Ah, não! Tá quebrando! Ah lá! Lá, ó! Olha! Ó! Essa não foi! Essa não foi! Mas, ó! Aqui, Silvio, vai ter que tirar com a... Caixada! Caixada! Deixa que eu vou aí! É! Aqui vai ser caixada mesmo! Não fica quebrando elas, né? Ah, tá quebrando! Vai ter que ser caixada! Ah, lá atrás, ó! A mais grossa, sim! Porque a vaca ia comendo! Ela ia crescendo a raizinha! É! Vamos ver essa aqui! Ah, tá quebrando aqui também, Silvio! Aqui tem que secar! Ó! É que o Silvio já tá passando o tempo? Quebrou! Mas vai dar certo! Deixa ele passar a inchada! Aquela lá, Toninho, lá atrás, ó! Tá grande! Silvio, ó! Aqui também! Aqui já não me arrumou! Não? Não! Olha o que tá grande! Aqui, ó! Olha o que é isso aí! A mais só longe aqui! Vai ter que tirar tudo isso! As duas juntas! Puxa as duas juntas! Porque às vezes a raiz tá junto! Essa aqui é a melhor! Essa aqui tá dura pra caramba! Daqui vai ter que... Dar uma... Ah, tem aqui, ó! Ó, aqui quebrou, mas, ó! Essas aqui tão juntas! Caramba, eu tirei aquela lá com tanta facilidade, né? E grandona pra caramba! E tem que ir na crença! É! Ó, a maniva tem aqui, ó! Agora aqui! Tá quebrando, vai fazer o quê? Vai ter que secar... Tá inchado! Viu? Aqui vai ter que secar a inchada também, Silvio! Aqui, ali... Aqui, ali... Vai tirar aí, pra tirar, é verdade! Ó, a coisa! Olha lá, cortei ela! Ó! Eu tenho um pedaço dela! A do tempo agora tá aqui! Olha lá! Olha o tamanho do pedaço! É, aí tem! Aqui tem! É, aí tem! É, aí tem! Aqui tem! Esse pedaço aqui, tá vendo? É, aqui tem uma, esse pedaço aqui, tá vendo? O que você gosta? Esse é a mão! Olha! Ele é grande, hein? Olha! Pera aí, Silvio! Nossa! Oxe! Olha! Olha! Olha, manhão! Olha! O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Ele é quebrou, né? Olha a minhoca! Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Será que tem aqui? Sim! Sim! Não tem, manhã! Olha aqui, só pra dentro que tem um pedacinho ainda! Pera aí que eu vou tirar, pera aí que eu vou tirar, pera aí que eu vou tirar! Ali, ó! Ali, ó! Ali! É só um pedacinho, já! É só pra cá! Será que aquela ali atrás tem alguma coisa? Porque agora tem que ver, porque às vezes mesmo pequenininha, não nasce! É verdade mesmo! É bom dar um tempo, gente! É! É, aqui você vai crescer mais, né? É! Aqui você vai crescer mais, viu? Tá! Olha aí! A madame aqui! Olha a minha cara! A madame já limpou as mandioca! Olha como é que ficou o tanto! Não para! Olha só! Olha quanta mandioca! Olha só! Mandioca pra caramba! Mandioca fresquinha! Pra tomar fritinha com uma cerveja! Só que tá montando lá o carro pra vender mandioca! Já vou vender mandioca lá em Santos! Pessoal, ração caindo! Olha quanto peixe! A ração acabou de cair! Olha quanto! Muito legal! Tem grande, tem pequeno, tem de tudo! Fazendo sombra! Deixa eu vim daqui! Aí eles fogem! Deixa eu vim daqui! E dá pra ver melhor! Bastante peixe! Graças a Deus! Muito legal, né? Muito bacana! Muito bom! Muito bom! Na hora que cai vem aquele tumulto, depois diminuindo muito devagar! Bastante peixe, peixe, ó! Essa ração caiu certinha! Tudo certo, como sempre! Ó, o mamão tá indo, ó! O mamão... Tá aqui, ó! Tá crescendo! Nossa, esse barro escorrega pra caramba! Ó lá, tem mamão aqui bastante! Essa aqui eu não sei o que tem! Essa primavera tá crescendo pra cá! Em vez de ir lá pro... Tem que acertar ela pra crescer pro lado de secar! Ai, eu vou ter que colocar essa terra pra dentro! Realmente, ó! Eles têm razão! Olha, tá bem? Tá, aqui tá ruim! Tá ruim! Tá muito pedrício pra aqui de novo! É! O negócio aqui tá... E elas estão... Aquela ali tá indo! O quê? Esse lado aqui, ó! Tá! Ó, tá... Pegou uma força, ó! Ó, fora de série essa aqui! Vou lá na lagoa, viu? Os peixes! Vamos ver como é que tá! Olha aqui, ó! Como tá linda essa... Árvore! Lindo, mãe! Muito bonita! Dizem que choveu muito essa noite aqui, muito! Vamos ver como é que tá meio mormaço, meio... Meio seco, olha lá, o Cosmin também... Ah, tá puxando lá no spa... Pra casa do Cosmin! Acho que agora a temporada de Goiaba já acabou! Não tem... Goiaba! Já se foi! Já se foi! Eita, com pouquinha água na lagoa! Tá com pouquinha água na lagoa! Será que arrebentou? Ah, caramba! Que cheirão! Tá quase sem água aqui! Vamos ver... Abaixar aqui, ó! Deixa eu desligar um pouquinho... Olha lá as meninas! Estão todos ali na porteira... Esperando o que eu não sei... Que agora não é o momento... Gente, olha a espiga nascendo! Olha a espiga nascendo! Olha a espiga nascendo! A espiga nascendo! Essas abelhas aqui, ó! Olha a espiga nascendo! Já tá amadurecendo, ó! Olha que enorme, ó! Hum... Sim, senhora! Vamos ver aqui... Aqui vai nascer também, olha! Cheio de flor, ó! Aqui! Olha as meninas aqui, ó! Eita, cheio de água ali embaixo! Ai, acho que é o matinho pescador! Olha aqui! Tá um fiozinho... De água... Gente, olha a espiga aqui! Que maravilha! Aqui eu vou ter que pôr remédio! Olha aqui as jabuticabas! As jabuticabas! Não é jabuticabas! E ali também! Não, tá! Já pôs comida... Empei a água... Precisa trocar esse... Negócio daqui! Vou pôr mais aqui, ó! Precisa... Tá muito sujo... Tá muito sujo... Muito sujo... Nossa, comendo... Aqui também tá uma lama... Precisa colocar... Esse... Coiso lá embaixo... Tá uma lama... Vamos ver se produziram as meninas... Né, manquinho? Vamos ver... Vamos lá abrir... Pra ver... Não, não... Aqui, ó... Ó os ovinhos... Esses são feitos... São maiores... Agora já tá tudo asfaltado... Eles asfaltaram tudo... Asfaltaram até a entrada lá... Asfaltaram na... A... Rua que vai pro bairro do Rio Branco... Já tá bem adiantado isso aqui... Bem asfaltado... Rio Branco não... Como que é o nome lá? Boa Vista... Boa Vista... Já asfaltaram Boa Vista... Aqui tá em cima agora... Tá tudo asfaltadinho... Tá legal... Bom... Tamo indo embora... É... Foi um... Um dia... Bem produtivo... Fizemos... Que tínhamos que fazer... Tamo morrendo de cansado... Tamo muito cansado... Tamo indo embora...